litoral, como por exemplo, a 37ª edição da Festa-feira lá em Morretes. E quem está por lá, neste momento, agora meio-dia, mais 41 minutinhos, é o repórter Michel Moreira, que traz também informações de lá pra gente agora. Michelzinho, boa tarde pra você, conta aí pra gente como é que está aí já essa movimentação aí nessa Festa-feira, que retorna depois de três anos, né, por conta da pandemia do coronavírus. Boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham no programa de sábado. Exatamente, Rafa, uma festa muito tradicional aqui na cidade de Morretes, uma festa muito esperada não só pra quem mora aqui no município, mas também para os turistas que amam essa cidade. Então, após anos que não teve a Festa-feira aqui na cidade de Morretes, no ano de 2023, ela está começando, começou na noite de ontem e vai até o próximo dia 11. Então, ou seja, tem mais de uma semana ainda pela frente de muita festa aqui na cidade de Morretes. Estou aqui com o prefeito do município, Júnior Brindaroli, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa expectativa da chegada desses turistas aqui pra cidade e também toda essa questão de anos que não teve essa festa aqui na cidade de Morretes. Primeiramente, prefeito, boa tarde pro senhor. Como que é agora, de fato, levar essa festa até o público de Morretes, ao turista também, visto que ficou alguns anos sem por conta da pandemia da Covid. Mais uma vez, boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde a todos da TVCI. É um desafio, né? Algo que era muito esperado pelo nosso povo e foi muito bom ontem a abertura, muita gente. A gente acredita que está fazendo algo, continuando algo que é muito importante pro nosso município, a 37ª festa-feira, que eu diria que além do município de Morretes, é do litoral já, porque tem muita gente do litoral que nos assiste aqui, que já veio, já conhece, tem uma história com essa festa e a gente aproveita aqui esse canal de comunicação pra convidá-los a todos a participarem aqui da nossa festa, que é tão importante pros nossos agricultores, pros nossos artesãos e pro nosso povo de Morretes. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente e levando as imagens dessa festa pra todos os telespectadores. Muito bacana. E olha só, Rafa, o legal disso também é mostrar que o litoral do Paraná é diverso. A gente está vendo que ainda durante essa semana tem a festa de aniversário da cidade de Matinhos, tem a festa-feira também aqui na cidade de Morretes, são pra todos os públicos, todas as pessoas que gostam do litoral do Paraná, tem então diversas atrações, diversas cidades aqui da nossa região que estão oferecendo programação pro turista e também pra quem mora por aqui. Aqui na cidade de Morretes, prefeito, o que o turista, o que a população vai encontrar por aqui. É uma festa que evidencia o agricultor, o artesão também que trabalha aqui, que tem o sustento na cidade de Morretes, mas no demais, o que tem por aqui, além dos shows também, ou seja, uma diversidade de atrações aqui pro turista. Então nós temos a nossa gastronomia, né? Tem muita coisa boa aqui. Temos desde o nosso barreado, frutos do mar, ao pastel da nossa querida pai. Temos muito artesanato, muita agricultura, a nossa cachaça é tão importante aqui, a nossa cerveja artesanal, muitos produtos típicos da região que são convidativos aí a todos a visitar a nossa festa. E a gente trabalhando agora no litoral, pensando em tirar o estigma que é só, litoral é só na temporada, litoral é todo, todo ano, toda época do ano é bom pra vir pro litoral. E nessa época, a gente convida a todos pra vir em Morretes, que tá tranquilo, tem um sol maravilhoso aqui, importante que venha desfrutar a nossa festa. Prefeito, vamos falar sobre expectativa. Eu fiquei sabendo já que ontem, sexta-feira, durante a abertura da festa, muitas pessoas vieram até aqui, participaram, não está sendo diferente também nas primeiras horas deste sábado. Qual que é a expectativa do senhor para esses próximos dias, até o dia 11, que é quando termina a festa? A expectativa é muito boa, né? Nós temos também o feriado de Corpus Christi no dia 8, então nós temos já um show todos os dias, né? E na véspera de feriado temos um show nacional com o Teodoro e Sampaio, que a gente acredita também que vai lotar a cidade. Então, a expectativa é muito boa até o dia 11 e também pela previsão de tempo, que é muito boa aí. E o nosso pessoal do comércio, das barracas, dos artesãos, dos agricultores estão preparados para recebê-los. O estoque está bem grande aqui para atender, bem abastecido para atender o pessoal aqui. Muito obrigado, prefeito. Parabéns pela festa. Então, é isso, Rafa. Após anos que não teve a festa-feira aqui na cidade de Morretes por conta da pandemia, 2023 está tendo, as pessoas estão vindo até aqui. Rafa, para quem conhece, nessa região aqui da cidade de Morretes, é aqui onde ficam os restaurantes, onde os turistas gostam de passear bastante também por aqui. A gente vê realmente bastante gente passando por aqui. Os shows que acontecem todas as noites também aqui na cidade de Morretes, durante toda a semana, acontece num palco montado em frente à sede da Prefeitura Municipal. Então, por lá também, todas as noites, atrações diversas para os turistas, os moradores, as pessoas em geral que gostam da cidade de Morretes e vão curtir a 37ª festa-feira aqui do município. Rafa, eu volto com você aí no nosso estúdio. Michelzinho, obrigado por enquanto. Quero agradecer também ao prefeito, a Esnor Brindaroli, pela entrevista. E eu quero aproveitar que o Bruno está móvel aí com a tua câmera, Michel, porque o local que você escolheu aí para entrevistar o prefeito de Morretes é muito simbólico para a festa-feira, que é o portal. Nessa região, gente, dá para ver atrás dessas pessoas aqui, todos os produtos. Ali agora o Bruno levantou a imagem aqui, onde tem a placa, mostra lá a 30ª festa, 27ª edição da festa-feira. E aí, aqui dos lados, quando você entra, aparecem aqui os produtos que são literalmente produzidos aqui na nossa cidade de Morretes e que ficam expostos. Ou seja, como o prefeito Brindaroli disse, o nosso litoral não é só de praia não, gente. Olha só, tem chuchu, você vai encontrar tomate, você vai encontrar beterraba, você vai encontrar de tudo, produção rural mesmo, de verdade, que abastece não só o nosso litoral, mas também Curitiba e região metropolitana. Olha que bacana, olha que riqueza, pepino, gente, tem de tudo. Tem pitaia, olha só, tem mandioca. Gente, é incrível. A festa mostra tudo isso e recepciona as pessoas, o turista, com esse portal maravilhoso que demonstra tudo que eles vão encontrar daí para frente, desse exato ponto desse portal para dentro da festa lá. Michelzinho, obrigado então por enquanto aí pelas suas informações. Agradeço mais uma vez o prefeito Brindaroli aí pela gentileza da entrevista e parabenizo também pela realização de mais uma edição da Festa-feira. Daqui a pouquinho acho que a gente volta para lá, né, gente, para mostrar mais um pouquinho.